Então vai! Olha aqui, Marcelo! Ô, valeu aí, viu? Vai devagar, hein? Não, vai de boa! Vai muito devagar! Vai sossegado! De boa, chega do mesmo jeito! Tem que tomar o remédio lá, vê se melhora! Salve, salve, rapaziada! Valentino Rossi! Primeiro lugar! Corridinha foi top, 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 top! Estamos indo embora aqui da chácara do Marcelo! Valeu, Marcelo, aí pela recepção! Deu uma chuvinha de leve! Molhou bem o asfalto! Se abasteceu lá em Cravinhos! Eu não abasteci! Acho que dá! Acho que dá, sei lá! Tá na reserva! Tá na reserva! Tá na reserva! Tá na reserva ou pode? Mais um! Mais um! Ô! Vai passar na base mesmo? Você não tá com medo não? Tá sem habilitação! Tá sem habilitação! Tempão de chuva! Tempo de chuva! Tempo de chuva! Tempo de chuva! Ó! 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 Não... Não tinha o que fazer! Ó! Que saia! Ó! Tá na reserva! Tempo de chuva! Sem habilitação! Tá na reserva! Tempo de chuva! Que saia! É! Que saia! Que saia! Que saia! Tamo com a flautinha Olha, asfalto O lucro, véi Você viu o buraco? Caraca, véi Perigo, nego Ainda bem que deu uma estiada a chuva Para nós poder ir embora É nóis Até mais esse videozinho por aqui E aí E aí